O que fazer com camarada que estuprou? O que fazer com camarada que estuprou uma moça e matou? Está bom, está com vontade sexual, estupra, mas não mata. Meus amigos, eu poderia tentar lhe dar uma explicação qualquer, dizer que essa gravação é falsa, que é uma montagem. Mas isso seria uma mentira e eu não sou homem de fugir às responsabilidades dos meus atos. Essa frase efetivamente foi dita por mim, mas o sentido e o contexto em que ela foi dita, nem de longe é o que eles tentam dar a ela. Foi em 1989. Eu estava na Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, numa palestra para médicos e estudantes de medicina. No momento em que fiz essa infeliz colocação, eu me referia de forma enfática à pena de morte. Afirmava que o estupro já é um crime hediondo. Seguido de morte, então, nem se fala. Em casos assim, quem sabe, a pena de morte até poderia ser justificada. Ao dar ênfase de que o pior dos crimes é tirar a vida de um semelhante, eu disse essa frase como quem diz. Se já roubou, ainda precisa matar. Foi nesse contexto que disse talvez a frase mais infeliz da minha vida. Quem faz discursos e palestras de uma ou duas horas seguidas, pode escorregar e fazer uma colocação infeliz. Todos os que estavam presentes entenderam perfeitamente o sentido do que eu estava falando. Fui vítima naquele momento de uma exploração política, baixa, sórdida, como a que está acontecendo agora. Mas, sinceramente, não posso acreditar que alguém de sem consciência possa sequer imaginar outro sentido para aquela frase. Senão o que acabei de relatar. Vejam, meus amigos. Tenho em volta de mim oito mulheres. Daria por qualquer uma delas a minha vida sem pestanejar. A Silvia, minha companheira de 37 anos. A minha filha Lígia. A minha filha Lina. As minhas noras, a Cíntia. A Jaqueline. As minhas três netinhas, Ana Maria, Patrícia, a Isabela. Ou seja, um pai de duas filhas e um avô de três netinhas. Seria capaz de ser a favor do estupro? Vocês acreditam nisso?